Fala aí galera, estamos aqui para mais um episódio aqui da nossa série meu mundo sobrevivente Hoje aqui estamos aqui no nosso farol e hoje vamos construir um pouco dos itens que vamos tipo ressuscitar o dragão, eu tenho aqui alguns trigos mas não sei se vai chegar para fazer aquelas coisas tipo, sei lá quantos constroem aquelas coisas aí, peraí, vamos construir aqui, essa aqui, uma, duas, três, quatro, deixa aí construir todas, é preciso de 50 trigo para fazer uma só mano, vamos fazer essa pedra aqui, preciso de 10, 16, eu tenho muitas dessas coisas aqui, como faço esse prato, é fácil de fazer, aqui, então eu consigo fazer, vamos fazer essa coisa aqui, vamos ver se está aqui o outro cristal, Essas pedras eu vou procurar elas aí, eu não sei se eu tenho, mas eu vou procurar elas, então galera, eu estou com um outro projeto, em offline eu vou destruir todo esse, espera aí, está bugado, eu vou destruir todo esse, vocês estão vendo aqui na frente, esse lugar aqui, estou apontando com uma bolinha, estou apontando com uma bolinha, eu vou construir a outra farm de trigo, vou construir três farms, mas primeiro eu vou utilizar todas para polines e trigo, porque eu preciso muito de trigo para fazer aquelas coisas aí que vocês já viram, então eu vou utilizar uma para cenoura, depois uma para cenoura, uma para batata e outra para trigo, vou estar construindo essas farms bem aqui, em offline eu vou estar construindo, agora vamos aí atrás, da pedra aí luminosa, aí galera, só avisando para vocês, para vocês tirarem aquele bloco aí, vocês tem que ter uma picareta aí, um encantamento, coleta precisa, porque senão ele só vai tirar aquele bloco, aqueles itens aqui, para mostrar para vocês, se eu tenho, eu tenho uns oito, vamos ver se dá para fazer, só vai dropar esses itens aqui, vamos ver se dá para fazer, dá para fazer dois, dá para fazer dois, então vou atrás destes blocos aqui que vocês viram, então já voltamos galera, beleza galera, já voltei essas pedras aí, então vamos fazer aquela coisa aqui, esse cristal de lava, aqui, já temos aqui na nossa mão, esse cristal de lava, aqui, depois vamos construir, esse chifre aqui, que consegue despertar o dragão com o ovo, aqui falta só dois, mais ou menos uns 100 trigos para fazer, essa coisa aí, e eu já tenho dessas bolas de fogo, então galera, esse episódio vai ficando por aqui, se você gostou desse episódio, vai deixando seu like aí, vai aqui, então, subscreve no nosso canal também, se você não for subscrito, e compartilha para o vosso amigo, que vai ajudar muito o nosso canal, então, fui galera, tchau!